Boa tarde e bem-vindos à edição de 13 de maio do Jornal de Sexto. Entre segunda e quarta-feira passadas, o município de Ancião voltou a dinamizar um posto de apoio aos peregrinos que se dirigiam para Fátima. Esta iniciativa, que acontece há já vários anos, contou com o apoio de diversas entidades, nomeadamente Centro de Saúde, Bombeiros Voluntários, Santa Casa da Misericórdia e Banco Local de Voluntariado de Ancião. Por outro lado, e no âmbito da temática da peregrinação, estão previstas para a próxima semana algumas filmagens em Ancião para o próximo filme do realizador João Canijo. Rita Blanco, Ana Bustorff e Ana Bela Moreira são algumas das atrizes que estarão em Ancião. Na tarde do passado domingo, foi inaugurada a requalificação da nova sede da Junta de Freguesia de Santiago da Guarda. Para além deste serviço, também já se encontra ao dispor da população um parque geriátrico com diversos aparelhos que permitem um vasto conjunto de atividades físicas ao ar livre. Entre os próximos dias 28 de maio e 1 de junho, a Praça do Município de Ancião volta a acolher mais uma edição da Feira do Livro do Conselho. Diante do programa de iniciativas, que pode consultar detalhadamente no site do município, destacamos duas. A segunda edição do concurso escolar Ler é Altamente, na tarde de sábado, e vários encontros com escritores, entre os quais Carlos Alberto Silva e Margarida Almeida. Ao longo desta semana, a Biblioteca Municipal de Ancião desenvolveu mais uma etapa da dinamização de dois projetos. Escola Mais Igual, trabalhada em parceria com o Gabinete de Ação Social do município, junto de crianças e jovens das escolas. E o Conta-me Como Era, direcionado para a população sénior das diversas instituições de solidariedade social do Conselho. Recorde-se que o Ancião TV tem vindo a acompanhar bem de perto, em especial este último, e estamos a produzir um vídeo que irá ser exibido durante a Feira do Livro, de que falámos há minutos. Será um dos momentos de encerramento do projeto? Conta-me Como Era. As condições atmosféricas registadas no último fim de semana motivaram o adiamento das duas etapas dos 17º Jogos Desportivos do Conselho, que estavam previstas para amanhã e a tarde do passado domingo. Estes dois momentos vão acontecer depois da manhã. Às 9h está previsto o arranque do 4º Passeio de Cicloturismo em Pousa Flores. E às 14h45 terá início a final do Torneio da Malha em Alvores. As duas provas são dinamizadas pelo município de Ancião, em parceria com as respectivas associações locais. Ainda no âmbito dos Jogos Desportivos do Conselho, há mais uma prova que já está a decorrer. Trata-se do torneio de ténis, cujas partidas estão a ser disputadas nos Cortes de Ancião, Alvores e Avelar. No site do município, e concretamente no segmento dos Jogos Desportivos, há atualizações permanentes dos resultados finais. Por outro lado, está prestes a começar o torneio de futebol 7, cujas inscrições estão abertas até à próxima terça-feira, dia 24. No mesmo site do município, ou através do endereço que lhe deixamos em rodapé, pode conferir detalhes sobre esta iniciativa. Continuando a falar do desporto, é já 5 de junho que se realiza a 10ª Maratona BTT de Ancião, dinamizada pelos AnciBikers. As inscrições continuam abertas, através do endereço que lhe deixamos em rodapé. E é também aí que poderá consultar todos os pormenores desta prova e conferir os últimos preparativos. Quanto à 7ª Arte, na tarde de domingo, há cinema de animação, com o Gru, o Mal Disposto 2, às 15h30. E na sexta-feira, da próxima semana, dia 20, o Centro Cultural de Ancião exibe o filme No Limite do Amanhã. Quanto a notícias, ficamos por aqui. Deixamos-lhe ainda o habitual apontamento no trilógico para amanhã e domingo. Ficamos com um novo encontro marcado, para de hoje 8 dias. Até lá, fique bem.